Fiquei no negócio aqui. Pior que, tipo, eu consigo mudar o DPI do meu mouse, ó. Tipo, isso aqui tá no máximo. Ah, dá pra chamar ele aqui. Travou. O que aconteceu? Não, deu um double susto de novo. Essa bosta travada, toda fodida. Então, assim, quem tava com saudade de terror, preparem, tá? Rô de verdade. É. Deixa eu só... Deixa eu só dar um aviso pra... Deixa eu só dar... Deixa eu... Eu não sei a polícia, eu não sei a polícia. Você, você aí no chat que fica se falando... Tinha que matar todo o velho. Não, eu já tinha, eu já tinha conversado com ele. Fala, de novo. Toda vez ele perdeu três. Ela tem 17. Quanto anos você tem? 17. 17, irmão. Ai, 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 netox! Netox! Mexeu aqui! Abre e fechou. Aquela. Fica lá. Ó, Gabi, você é muito otário, né, irmão? Abre e fechou ali. Aqui. Fazer com que um fantasma caminhe sobre o sal. É, e tire uma foto do fantasma. Tira a foto, a área de entorno. Foi assim. Mas eu... Eu tô vendo a visão maravilhosa. Pronto. Aqui é a valinha, tá ligado? Pronto. Vai você também. Fica na valinha. Meu Deus! O que é Shed Shows? Ah, Shed Shows é o lugar que tá o mexilhão sereia e o... Não, o homem sereia e o mexilhão sereia. O mexilhão sereia e o homem sereia. Caraca, por que 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 é isso? Você viu aquilo? Não é? Pera aí, mano. Será que o pessoal consegue empurrar ele, mano? Caralho, irmão. Olha a mulher, mulher. Ele tá levando rindo. É o grande fã de direção. Que isso? Que isso? Essa porra parece a gente de ouvir. Ai, meu pau. Ai, meu pau. Eu vou te amando no pau. Eu vou te amando meu pau. Não, deixa ele aqui, vai passar a velha. Deixa ele aqui. Não, é que vocês não sabem o que a gente passou aqui em casa, mano. O TG, acho que até minha vizinha do último andar ouviu, mano. O TG, mano, eu achei que tinham ligado uma nave espacial. É, TG? TG, o que que você acha desse jogo? Eu também acho. Concordo, ele realmente é bem dinâmico, TG. TG, o que que você acha da sociedade hoje em dia, dos mimizinhos no Twitter? É, eu também acho que você faz parte deles. É, TG, exato. TG, você tá acordado? Tá, tá muito acordado aqui. TG, dá dois roncos se você estiver acordado. É a sequência do PT do Cogila, caralho. Depois do PT foi com a... O Cogila foi trabalhar aí. Do caralho. Eu tô um susto mesmo. Tomei um susto. Engraçado, né? Eu tenho o café, Cusco, senhor. Como é o cocai? Como é o cocai? Como é o cocai? Como é o cocai? Como é encher uma pequena cesta com poeira? Com pó? É terra? É terra? Dirt é terra, né? Poeira. Nossa... Nossa... Ah, isso é... Pai, cara! Anima a p... Minha vó não está aqui. Os buracos de mentes por insatisfação... ...fixam presos com manchas de sangue. Não é sangue, é buraco de sério. Ai! Nossa, senhora. Ah, mas eu não posso... Eu não posso jogar PT. Eu não vou jogar PT, mano. Olha essa merda. Olha esse sato de bosta aqui. Vai tomar no cu. Vem dar o way pra Dorothy. A... A... Eu peidei. Eu peidei. Eu peidei ela, velho. O Caju está sozinho. Oi, Gabi. Oi, tudo bom? Eu estou passando. O Caju está... O Caju está sozinho. Cagão. Calcio, você sabe que é impossível ficar desgolhando para cima e com a língua fora. Não, dá sim. Ah, ele falou que é impossível ficar desgolhando para cima e com a língua para fora. Ah, é arregal. Vai tomar no cu. A dualidade, mano. A Juliana comendo, sei lá, pipoca. O Gabs morrendo. Mas gostoso, seu. Eu estou imaginando o Netox ali. A teoria é muito grande, mas a gente está especulando que seja supostamente... É, porque tipo assim, é uma empresa que ninguém nunca ouviu falar. Pois explica, vamos ver primeiro. Corte rápido. Faca. É tramontina. Aqui, ó. É esse bagulho. É o... Aqui, ó. O ar-condicionado aqui, ó. O controle de ar-condicionado. O que que ele tá segurando? Como é que... Cadê o ar-condicionado? O controle do ar-condicionado? O que que ele tá segurando? Você pegou, seu burro? Não, o controle do ar não. Peguei o radinho. Eu peguei a câmera. O controle do ar-condicionado não peguei. O branco, o controle branco. Eu não peguei. Eu não peguei. Quem que pegou o controle branco? Deve ter sido o otário do Gabriel, mano. Ô, Gabi, você pegou? Eu não sei. Como que eu acesso? O Max tá sendo um insano desesperado. Eu não sei. Como que eu acesso minhas coisas, irmão? Não sei se são minhas coisas. E de inventário? Não, não. Não tem inventário. É só o rodinha do mouse. Não, não tenho nada. Não tenho nada. Caju. Eu não peguei. Eu não peguei. É. É do otário do Gabriel. É. Aí, ó. Na sua mão, filha da puta. Foi meu. Foi sem querer. É, ele também tá aqui. Ah, que porra. Ai, ai. O cara. 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 O cara da puta. Vamos lá. Combara, galerinha. Eu vou pegar uma maninha aqui nessa chuva, irmão. Cala a boca, cara. Desculpa. Ah, mano. O cara vai tá aqui, né? O cara vai tá aqui, velho. Uau. Eu sabia. Eu sabia que ele ia tá aqui. Eu sabia que ele ia tá aqui. Que horror. Eu não esqueci de me alegritando. Eu rotei esse jogo. Ok. Já tá bem no finalzinho do jogo. Sério? Corre. Corre! Pelo amor de Deus, corre! Ele tomou de um puta susto, caralho. Ele parado com o bicho. Ele tomou de um bicho. Caralho, mano. Não tem audição, não? Porra! Aí! Aí! Pula! Nossa, que coisa! Olha a brilha! É que eu odeio o jogo que fica com... Perseguidor, mano. O bicho correndo com os pés. Olha a janela, que bonita! Deixa eu fazer a pergunta. Que sala que vocês estão tentando ir? Ai! Ai! Eu escutei. Eu escutei. Assume a arte. Ele falou reinicia. Você acha que reinicia? Gente, vai ter alguém zoando. Vai tomar no cu. Eu escutei. Ai, eu tranquei a luz. Calma. Não, não tem alguém zoando, não, galera. Não, mas eu ia ruxar de qualquer maneira. Mesmo se o Max não estivesse falando pra ruxar, eu ia estar ruxando. Eu tenho que aproveitar, mano. Vai! Olha ele... Olha lá. É que me dá agonia essa porta. Aqui você quer fechar a porta. Eu tô fechando essa porta, galera. Deixa eu fechar. Eu falo, fecha a porta agora. Não fecha a porta. Vamos fechar essa porra assim. Calma aí. Dá pra pegar isso aqui. Ô, ô. Quem tá com o vídeo? Ô, Victor Miller, cadê o level design do Sonic? Level design do Sonic. Ele vai tomar no T. Victor Miller, você está aqui. Victor Miller. Ai, sai! Ai, eu não. Ai, senhor. Ai, senhor. Tá, e onde é que você me vê? Tá todo mundo travado. Vai, cadê todo mundo? Mano, o Letox tava assim, ó. Tá, esse foi o teaser que eles mostraram no Twitter. E é isso. Acabou. Não é possível. É sério, é isso, gente. Acabou. Não, você tá zoando que a empresa demorou. Mano, que diabo de cara é esse, velho? O cara tá dando tchau. Mano, você vai casar. Mano, você vai casar. Parabéns pra mim. Mas já tem uma chave. Aí para, Gabs. Olha pra trás. Mano, o Gabs é muito cego. Mano, eu... O Gabs, ele não viu a sombra. É, tinha uma sombrona atrás de você, mano. Mano, o Gabs é muito cego, velho. O quanto que eu gostaria de falar agora pro TG. Mano, o Gabs é muito cego. Mano, o Gabs é muito cego. Mano, o Gabs é muito cego. Mano, eu não vou cego cego. Mano, eu não vou cego. Mano, a gente é tão cego. Ai, Detox! Caju, Caju, calma. Eu tô aqui, Caju, eu tô aqui. Calma, calma. Eu tô aqui, calma, calma. Tô aqui. Calma, calma. Sou eu, sou os burros. Olha só. Precisa. Ô, ô, Max, mas olha... Tá começando a ter atividade, gente Tá começando a subir a atividade Aonde? Não dá pra saber, só dá pra saber que tá começando a subir a atividade É, foi... Que susto, velho Ele tá aqui, é o quarto dele, ele apareceu Ele apareceu? Não! Ah, isso aí foi o... Ah, Netox vai ser tudo, eu vou acender a luz Eu vou acender a luz, foda-se E você vai ficar muito felizinha É, mas eu tô juro Nossa, o cara que eu sou Ai, susto do caralho Mano, eu tô passando mal, velho Não, 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 é porque eu não tinha visto ele e eu já tinha apertado o botão Eu juro que foi por isso Não, ele não vai me ver Foi isso que ela disse Assim, ele bota de uma maneira muito escrota, mas ele botou Tá, Gabi, você tá... Morto Mano, e game play como, mano? De alto Moleque Nossa, essa caixa de isopor, mano Nossa senhora Ele vai me ventilar, velho Vai ver seu filho, cara, ele não tá bem não, mano Que isso, mano É um... Ai, parei, desculpa É, é um ultra ga... Não, não, calma aí Você levou o susto com a parede Recomendação, cara Eu vou recomendar o jogo que o Mamaco come seu c... Adoro Se o Lofar é esse? Saúde É o Lofar, José Aguanta aí, bota aí Não, não, pera, pera Vocês botaram no bot mesmo Ah, vai tomar meu banho É óbvio que não dá medo Não, eu tô apavorado aqui Ah, desculpa Obrigado, senhor Não, é que porra, foi muito alto Finalmente essa foto, finalmente essa foto Finalmente, mano, eu odeio a outra foto, velho Aonde? Aqui no parão Ah Ai, filho da puta Tá em choque, tá em choque Mano, eu vi uma perninha Eu vi uma pei Ah, mano, eu gelei, velho Um bolinha de gorf Cachorro, que que... Cachorro? Cachorro quebrou Ah, mano, eu não quero Tem alguém ali, velho Tem algum bicho ali Eu tenho uma parte na vida do Alanzoca Que nessa parte aí Ele fala É É isso aí Se parecesse, foi igualzinho Foi igualzinho aquele peixe agora O baiar Ai, que susto, porra Cachorro Ah, ele trouxe algo Que que é, são sorvete? É um pablito Tantinho É um pablito É um pablito É um pablito Ah, nada Não aconteceu nada ainda, né? Tá beleza Aí sim, garai Não, calma aí A gente vai ter que iniciar O Gabi vai ter que fechar o jogo e tal É, vamos reiniciar, vamos reiniciar Ah, pela mão Nossa, que medo Ah, mano, será que dá pra matar as pessoas, velho? E aí, amigão Passa esse headset gamer aí pra nós Caralho Esse best É o Larry Alfinete Senhora Puff Adeus Tem alguém voando ali Tem alguém andando no céu Jesus, transcelerando Não quero mais andar nas águas Quero andar nos águas Não, não, tecnicamente ele tá andando nas águas Desce daí, menor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não